Bom pessoal, hoje vai ser um tutorial um pouquinho mais técnico, onde eu vou explicar como é que se faz um batch render, ou seja, uma renderização em lote. É quando eu preciso renderizar várias cenas em sequência e não quero ficar ali cuidando, abrindo o Blender e mandando renderizar. No Blender ele não tem uma interface tão amigável para isso, a gente acaba fazendo isso através da linha de comando. Mas é um processo bem simples que eu vou mostrar aqui para vocês. Então no caso aqui eu tenho três arquivos com configurações completamente diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui um cubo, que é só um cubinho parado, e ele vai ter um frame só. E a gente configura aqui normal, bota o caminho onde a gente quer salvar, no caso na pasta cubo. Enfim, aqui tem o outro arquivo que é o Toros, que no caso aqui só para demonstração são cinco frames, tem uma pequena animação. E o outro arquivo que é a Suzane, que é o macaquinho dando uma giradinha. Cada um com um formato de arquivo diferente, um tamanho diferente e um arquivo completamente diferente. Eu preciso renderizar estes três arquivos e quero deixar eles renderizando direto, poder ir dormir, descansar, viajar e deixar o computador processando. É isso, para isso que serve o BetRender. É uma renderização em lote. Eu pego um lote de arquivos e mando renderizar de uma vez só. Mas como que a gente faz isso no Blender? A gente tem que ter um mínimo de código, mas é simples. Basicamente, a gente tem que conhecer algumas coisas. Primeira coisa, a gente abre o bloco de notas. No bloco de notas, a gente vai criar um comandinho de Bet, que é um comando para executar esse lote, que a gente bota CD, espaço. E aí a gente vai pegar o caminho para onde está o software, onde está o Blender. Então, no caso aqui, C, arquivo de programas, Blender Foundation, Blender. E este é o caminho. C, Programa Files, Blender Foundation, Blender. Copio e colo aqui. Nova linha. Aí eu vou botar aqui, Blender, menos B. Menos B quer dizer que vai rodar em background. Menos B, espaço. E aí eu pego aqui o caminho. Ctrl C. E coloco entre aspas. Eu tenho que botar o nome do arquivo também aqui. Então, no caso, o nome do arquivo vai ser... Barra, Cubo. Ponto, Blend. É fundamental botar o nome do arquivo e o ponto Blend. Se eu botar só o caminho e não botar Cubo.Blend, não vai funcionar. E aí a gente bota menos A. Menos A quer dizer que ele vai renderizar de acordo com todas as propriedades que estiverem no arquivo. Então a gente configura os arquivos antes e depois a gente pega... Já está tudo configurado no arquivo. Esse menos A vai garantir que ele vai ler e vai executar as instruções que estiverem no arquivo. E agora a gente tem os outros três arquivos. Como todos estão na mesma pasta, eu vou fazer uma coisa aqui que eu vou copiar esse pedaço aqui. Que é o caminho até essa pasta TestBet e o nome do arquivo. Ctrl-C e vou dar um espaço, Ctrl-V. E aí troco o Cubo pelo Suzane. E de novo, dou um espaço, Ctrl-V. E boto o Toros. A única coisa é que ele tem que ser bem como está escrito, no caso, letra maiúscula ali. Toros.Blend. Menos A. O menos A, lembra? Então ele representa que vai ser configurado, vai renderizar de acordo com cada um desses arquivos. Se eu tiver dez arquivos, é só copiar, colar com o caminho ali e botar o nome do .blend. Então, na realidade, é um código, mas é muito, muito simples. E a gente, para conferir se vai dar certo, a gente vai fazer assim. Arquivo, salvar como. Outra parte importante. A gente tem que salvar como .bat, como .bat. Ou seja, a gente vai lá e escreve o nome. E no final do nome do arquivo, a gente bota .bat e salva. E como é um bloco de notas, ele vai entender como um arquivo executável de lote. Eu vou salvar na minha pasta. RenderInLot.bat. Salvar. Agora está aqui, ó. Ele criou o arquivo .bat, arquivo em lotes. Ó, ele já diz, ó. Arquivo em lotes do window, que é o render em lote. A gente dá dois cliques e ele começa a renderizar em background. Ou seja, ele não vai abrir o Blender. Ele vai ficar renderizando. A gente pode acompanhar aqui, ó. Frame 4. Frame 5. E agora ele começou a processar o outro. Frame 1 de novo. Então ele vai mostrando. Ele abriu, na realidade, só o renderizador. Né? E o prompt comando ali, para a gente ficar vendo como é que está o andamento. Mas ele não vai abrir. Isso faz com que ele renderize mais rápido. E simplifique os processos. Feito isso, vamos testar. Ó, fechou. Ele disse que acabou. Vamos ver nas pastas se está renderizado aqui. Cubo. Um arquivo. A renderizou só o frame 1. Suzane. Ali, a Suzane girando. Os 5 frames. E o Toros. O Toros subindo os 5 frames. Então, o nosso render em lote deu certo. Basicamente, a gente também pode fazer assim. Quem tiver, não quiser esquecer, pode abrir um bloco de notas e deixar. Exibir. Não, aqui eu vou debaixar. Um preset, né? Sempre lá vai estar no C, Program Files, Blender, Blender, Fundation. E aí é só trocar aqui o caminho. No lugar que vai estar em lote. E deu. E aí fica bem fácil de renderizar em lote no Blender. Então, para quem tinha dificuldade com isso, achava que isso é uma coisa difícil, renderizar vários arquivos em sequência. É bem tranquilo. É só fazer esse arquivo .bet e está tudo resolvido. Então, tá. Obrigado. Era isso. E aí é só um botão. Até a próxima. E aí é só um botão. E aí é só um botão. E aí é só um botão.